A gente tá no mesmo barco, então é bom tomar cuidado Se um dos dois cair, os dois morrem afogados Mas pra dar certo, só tem uma condição O que acontece na cama, fica no colchão E deixa o nosso love no modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso E deixa o nosso love, não divulga nada Só ativa aí o seu modo safada E deixa o nosso love no modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso E deixa o nosso love, não divulga nada Só ativa aí o seu modo safada A gente tá no mesmo barco, então é bom tomar cuidado Se um dos dois cair, os dois morrem afogados Mas pra dar certo, só tem uma condição O que acontece na cama, fica no colchão E deixa o nosso love no modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso E deixa o nosso love, não divulga nada Só ativa aí o seu modo safada E deixa o nosso love no modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso E deixa o nosso love, não divulga nada Só ativa aí o seu modo safada Desde que a gente terminou Ela não namorou, ela não namorou mais Porque sem a anel Lembro que prometi que não ia sumir E não ia deixar E nunca ia fazer seu olho chorar E juntou um pouco de falha no meu caráter Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha, a culpa é toda minha Se hoje ela é fria, eu quem esfriei E pode me chamar de otário, eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Foi eu quem puxei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Me juntou um pouco de falha no meu caráter Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha, a culpa é toda minha Se hoje ela é fria, eu quem esfriei E pode me chamar de otário, eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Foi eu quem puxei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Passei na frente da sua casa e não te vi Bateu a saudade, bateu a saudade Ah, eu não te esqueci Nem vou te esquecer A voz do coração foi mais forte, então insisti Até que valeu a pena Dessa vez eu consegui Quando eu ouço você dizer Quando eu ouço você dizer Meu cantor preferido Ah, isso mexe comigo Me deixa assim sem ação Na contramão Meu peito arde, feito brasa Queimando em desejos Lembrando dos seus beijos Eu me afogo em solidão Eu te vi Estava maravilhosa como imaginei Eu te vi Olhando nos meus olhos e assim eu sonhei Eu te vi Eu te vi Eu te vi Temer o meu corpo todo Eu me senti no céu E eu te vi Vontade de beijar seus lábios cor de mel Quando eu ouço você dizer Meu cantor preferido Ah, isso mexe comigo Me deixa assim sem ação Na contramão Meu peito arde, feito brasa Queimando em desejos Lembrando dos seus beijos Eu me afogo em solidão Eu te vi Estava maravilhosa como imaginei Eu te vi Eu te vi Olhando nos meus olhos e assim eu sonhei Eu te vi Temer o meu corpo todo Eu me senti no céu E eu te vi Vontade de beijar seus lábios cor de mel Eu te vi Eu te vi Estava maravilhosa como imaginei Eu te vi Eu te vi Olhando nos meus olhos e assim eu sonhei Eu te vi Temer o meu corpo todo Eu me senti no céu E eu te vi Vontade de beijar seus lábios cor de mel Eu te vi Temer o meu corpo todo Eu me senti no céu Eu te vi E eu te vi Eu te vi Vontade de beijar seus lábios cor de mel Encontrei um grande amor Pensei que fosse pra sempre Mas o destino Separou a gente Acho que fui o culpado De te perder Não tomei minha atitude Não lutei por você E agora me sinto um covarde Estou arrependido Na minha cabeça Eu sou um bandido Traí meu próprio coração Não consigo entender Amor da minha vida Só quero você Viver sem você Desse jeito Mirelle Não dá Te amo bastante Mas assim não dá Mas assim não dá Mirelle Você me conquistou Com seu jeito de ser Eu aprendi a te amar E não sei mais E não sei mais te esquecer E agora me sinto um covarde Estou arrependido Estou arrependido Na minha cabeça Eu sou um bandido Trai meu próprio coração Trai meu próprio coração Não consigo entender Você Amor da minha vida Amor da minha vida Amor da minha vida Eu aprendi Eu aprendi a te amar E não sei mais te esquecer Mais te esquecer Viver sem você Desse jeito Mirelle Não dá Eu te amo Eu te amo bastante Mas assim não dá Mirelle Mirelle Você me conquistou Com seu jeito de ser Eu aprendi a te amar E não sei mais te esquecer Doutor Doutor Me diz que dó é essa Aqui dentro do peito Não consigo dormir Não como mais direito Parece que levei Um tiro de canhão Já faz uma semana Que eu estou sofrendo E quando chega a noite Aumenta essa dor Eu tenho tanto medo Desse sentimento Não sei se é infarto Ou falta de amor Só sei Que quando eu penso nela Dá uma tontura Um pique de pressão Me leva à loucura O que será que eu tenho Eu quero saber Doutor Me diz que dó é essa Aqui dentro do peito Não consigo dormir Não como mais direito Parece que levei Um tiro de canhão Doutor Eu sei que vai dizer Que é saudade pura E pra essa doença Só o tempo cura Só o tempo cura E ela é o remédio Pro meu coração Só sei que quando eu penso nela Dá uma tontura Dá uma tontura Um pique de pressão Me leva à loucura O que será que eu tenho Eu quero saber Doutor 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 Me diz que dó é essa Aqui dentro do peito Não consigo dormir Não consigo dormir Não como mais direito Parece que levei Um tiro de canhão Doutor Eu sei que vai dizer Que é saudade pura E pra essa doença Só o tempo cura Que ela é o remédio Pro meu coração Se tirar um raio-x do meu coração Vai ver Vai ver Que o coitado Vai estar com a latinha na mão Porque Ele se cansou do amor De tanto que se ferrou Com esse lance de paixão Se ela prometer o céu E a luz do luar Não dá Nem que o Papa Venha lá de Roma Só pra me casar A minha mão com a aliança Já perdi a esperança Prefiro tá solteiro e bebendo Do que tá namorando e sofrendo E dormir pelos bares jogado Do que uma cama boa Mal acompanhado Prefiro tá solteiro e bebendo Do que tá namorando e sofrendo Viver rebelde igual adolescente Pior que um adulto carente Se ela prometer o céu e a luz do luar Não dá Não dá Não dá Nem que o Papa Venha lá de Roma Só pra me casar A minha mão com a aliança Já perdi a esperança Já perdi a esperança Prefiro tá solteiro e bebendo Do que tá namorando e sofrendo Do que tá namorando e sofrendo E dormir pelos bares jogado Do que uma cama boa Mal acompanhado Prefiro tá solteiro e bebendo Do que tá namorando e sofrendo Do que tá namorando e sofrendo Do que tô namorando E sofrendo, viver rebelde igual adolescente Pior do que um adulto carente Eu tô fazendo terapia pra esquecer ela Além de tá virando cachaça na guela Odeio até de CEP e DDD Pra ficar velha, mas fiquei na pior Meu novo endereço, um lado faz lembrar E o outro não tem dó Minha vizinha, usa o perfume que ela usava Meu vizinho, aperta o dedo do volume Ouvindo minha pintada Minha vizinha, usa o perfume que ela usava Meu vizinho, aperta o dedo do volume Ouvindo minha pintada Pense num gostosinho que mal traga E pra ficar melhor, mas fiquei na pior Meu novo endereço, um lado faz lembrar E o outro não tem dó Minha vizinha, usa o perfume que ela usava Meu vizinho, aperta o dedo do volume Ouvindo minha pintada Minha vizinha, usa o perfume que ela usava Meu vizinho, aperta o dedo do volume Me ouvindo minha pintada Pense num gostosinho que mal traga Pense num gostosinho que mal traga A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada Quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples Vira inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro Seu beijo sendo a calmaria Que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar a vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente brigar E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Mais uma de Mari Fernandes no repertório do gostosinho Estourando Paredão, paraíso das flores Estourinha Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo sendo a calmaria Que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Eu tô querendo ter contigo uma vida Eu tô querendo ter contigo uma vida de farra por você Eu tô querendo ter contigo uma vida de farra por você E pra sempre vou te amar Eu tô querendo ter contigo uma vida de farra por você E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestido de você E com lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestido de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar Só vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até no Instagram já parei de seguir você Se tirar um raio-x do meu coração Vai ver que o coitado vai estar com a latinha na mão Porque ele se cansou do amor De tanto que se ferrou Com esse lance de paixão Se ela prometer o céu e a luz do luar Não dá Não dá Nem que o papa venha lá de Roma Só pra me casar A minha mão com aliança Já perdi Já perdi a esperança Não dá Não dá Não dá Não dá Nem que o papa venha lá de Roma Não dá 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 Não adiantou Tancar a minha porta, entrou pela janela E me fez prisioneiro das vontades dela Fiquei de mãos atadas, não pude impedir Depois saiu levando o que eu tinha mais valor E nessa correria esqueceu do amor Da saudade Me pegou desprevenido, eu nunca suspeitaria Meu mundo desabando inteiro em menos de um dia Teu cheiro pelo ar, teus atos pelo chão Eu fui mais uma vítima da sua ingratidão Eu fui o seu refém desse crime perfeito Levou o que era meu, você não tem direito De me amar e fugir agora Eu vou reconstruir tudo feito um bobo Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim eu te vejo outra vez Me pegou desprevenido, eu nunca suspeitaria Meu mundo desabando inteiro em menos de um dia Teu cheiro pelo ar, teus atos pelo chão Eu fui mais uma vítima da sua ingratidão Eu fui o seu refém desse crime perfeito Levou o que era meu, você não tem direito De me amar e fugir agora Eu vou reconstruir tudo feito um bobo Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim eu te vejo outra vez Só assim eu te vejo outra vez Eu fui o seu refém desse crime perfeito Levou o que era meu, você não tem direito De me amar e fugir agora Eu vou reconstruir tudo feito um bobo Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim eu te vejo outra vez Só assim eu te vejo outra vez Audio Jumbo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.